Que é um talento, ainda muito jovem, vem pra cá por gentileza, Fernanda Silva vai cantar conosco. Fernanda, como é que você tá, minha amiga? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Que alegria te receber aqui no programa. Você que é uma jovem talentosa, é um sonho de ser cantora, e assim como todo mundo, o início é o sonho. Aí você vai tentando, vai construindo. E você veio aqui hoje e cantaram o nosso programa. Vai cantar que música, Fernanda? Duas músicas da Eterna Marília Mendonça, Amante Não Tem Lá e Vira Homem. Você é fã de Marília Mendonça? Muito. Ô, coisa boa. Quanto tempo você acompanha, sempre acompanhando ela, né? Rapaz, faz um tempo já, desde o ano passado. Quando ela fazia sucesso, eu era muito pequena ainda. Pequena? Você tem quantos anos? Vou fazer 14 de janeiro. 14 anos, rapaz, vai ser grande, viu? Você tem 13 anos já desse tamanho, já maior que eu. Então você vai cantar agora pra todo mundo que tá assistindo, tá bom? Estão com vocês, Fernanda Silva. Canta, Fernanda. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Estão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você. Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado. Tá com medo, eu te conheço bem. Você tá com ela, ainda gosta dela. Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem, você é o terceiro que me perdeu. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado. Tá com medo, eu te conheço bem. Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fez nada do que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Está aí conosco ao vivo, jovem, 13 anos, Fernanda Silva Que talento, Fernanda Inclusive eu havia acompanhado já um vídeo seu na rede social E te vendo cantar agora, vejo o quanto você tem evoluído na música Parabéns pelo seu talento, parabéns pela sua persistência Não tenho dúvidas que você seguindo focada Você vai ainda crescer muito na música Você gosta de Marília Mendonça, mas de quem você canta mais? As músicas dela e Henrique Juliano Henrique Juliano também você gosta, né? São músicas pra mexer no coração das pessoas, né? Olha, eu já quero te agradecer aqui pela participação comigo Você vai cantar mais uma música agora da Marília Mendonça É com você, tá bom? Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vi te contar Que faz um tempo me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Infelizmente Muitas mulheres que se submetem A essa situação Sabem Que é assim Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Amante não tem lar Olha, tá aí a Fernanda Silva Fernanda, eu quero te agradecer Pela sua participação aqui ao vivo Dizer que assim como você Todas as pessoas começam do início E quando você tem talento Quando você tem persistência Quando você tem fé Eu quero dizer a você Persista no seu caminho Com essa vontade Com esse seu jeito Com esse seu talento que você tem Talento não se compra Você nasce com um talento E você vai ali se aperfeiçoando Então, que você possa fazer muito sucesso Quero te ver ainda em rede nacional E dizer um dia Ó, essa menina esteve lá no meu programa Tribuna Livre da TV Arapuã E eu continuo falando de coisa boa Se cantar é coisa boa